E hoje eu fiz essa delícia de torta de bolacha que ficou uma delícia, eu já experimentei aqui, gente, amei. É muito gostoso, super fácil de fazer e é uma sobremesa deliciosa, eu amei. Coloquei 5 colheres de maisena, um pouquinho de leite para poder dissolver e depois adicionei 2 litros de leite, 1 creme de leite, 1 leite de coco, 1 leite condensado. Tudinho na panela, coloquei 1 colher de açúcar também, mexi bem, agora levar no fogo e mexer até virar o mingau. Também coloquei um pouco de baunilha, a essência de baunilha, vai ficar mais gostoso, né? Agora você vai mexendo ali, gente, mexe, mexe até dar o ponto. Quando estava mais quentinha, eu coloquei um pouco de manteiga para ficar mais gostoso. Quando o mingau estava pronto, fui colocando ali primeiro o mingau e depois fui colocando umas camadinhas de bolacha, como vocês podem ver aí, bolacha de leite. Depois a gente cobre a bolacha com mais mingau, coloca mais bolacha e vai fazendo essa ordem de camada, mingau, bolacha, mingau, bolacha, até completar. Eu fiz muito mingau, fiquei com medo de inundar, mas deu. Como vocês podem ver aí no vídeo, você vai fazendo assim, às vezes vai precisar quebrar a bolacha para poder encaixar naqueles lugarzinhos, ó. Mas no final dá tudo certo, tá bom? Essa bolachinha é maravilhosa. E para terminar, gente, só vou um pouquinho de mingau ali, eu joguei ali por cima e fui espalhando ali devagarinho. Tá bom, pessoal? E como eu estou fazendo de coco, eu vou colocar bastante coco ralado ali por cima, levar na geladeira para gelar. E quando estiver geladinho, é só comer, porque fica muito gostoso. É uma delícia, super fácil de fazer, tá bom? Agora aí estava geladinho. Tchau, 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 tchau.